Música Giovanna descobre doença após sentir dores durante a relação com Bruno. Entre dúvidas e perguntas sobre sexo em um bate-papo com a sexóloga Katia Damasceno, a atriz em outubro Giovanna Evbank revelou no seu canal na última terça-feira, 12, que descobriu ter endometriose ao sentir dores durante as relações sexuais. Giovanna perguntou a ela se era normal a mulher sentir dor durante o sexo. A sexóloga disse que não, e a atriz em outubro contou que descobriu ter a doença após um episódio desconfortável. Eu tive que operar de endometriose. Teve uma época que eu estava sentindo muito desconforto. Parecia que as coisas não se encaixavam. Aí eu procurei um ginecologista, operei hoje eu estou ótima, contou Giovanna. A sexóloga elogiou a atitude da atriz em outubro. Olha que legal, você se sentiu desconfortável com aquilo, conversou com seu parceiro, teve o apoio e foi atrás de um médico. É isso. Tem muita gente que fica sofrendo calada e que acha que aquela dor é normal e faz parte, e não é, avaliou Katia Damasceno. O sexo tem que ser bom, gostoso, prazeroso. Se incomodou, doeu ou ardeu, tem alguma coisa errada, acrescentou.